E agora temos reportagem produzida por Nauana Guerra pra gente aprender a organizar melhor um espaço que a gente ama ficar na casa que é a cozinha. Pelo menos lá em casa a gente passa a maior parte do tempo na cozinha. E daí de repente você não tem tantos armários, você precisa otimizar esse espaço aí pra manter tudo organizado. Vamos conferir essas dicas. Você que nos acompanha sofre com a organização dos seus armários de louças? Não tem muito lugar, sobra muito espaço entre uma prateleira e outra? Hoje aqui no Tarapacidade, a Fran, que é personal organizer, tem dicas valiosas sobre o assunto. Bom dia, Fran! Bom dia, Nau! Realmente, a questão do espaço e organização das louças é algo muito recorrente nas casas. Muito recorrente. Ainda bem que tem soluções pra gente. Então assim, a altura dos armários principalmente e a quantidade de louças também. Para os apaixonados por louças, por mesa posta. Então sim, é possível você ter uma variedade de louças, mas elas precisam estar armazenadas do jeito certo. Então não podemos empilhar muitos pratos, nem muitas xícaras, né? Porque senão eles lastam, eles quebram. A gente sempre recomenda de 6 a 8 no máximo, né? O empilhamento. E pra isso os aramados vieram pra salvar nossa vida aí. Tanta gente que vai organizar, quanto das pessoas se organizarem sozinhas em casa também. O que você separou aqui então de dicas aí pro pessoal de casa? Isso então. Esse aramado é o aramado pra pratos. Não necessariamente só para pratos, né? Mas como existem 3 tipos de pratos, geralmente, né? O de sobremesa, o de sopa e o raso. Então você pode colocar, né? Ele geralmente é usado nos cantos, né? Então você pode usar ele nos cantos e aproveitar o meio pra outras coisas. Então você pode deixar o raso, né? O de sopa e... Aqui não existe uma ordem correta, conforme o teu uso. Aí fica mais prático pegar o raso aqui em cima, você pode pôr o raso em cima, tá? Então, com a quantidade, às vezes, né? Que se o armário for muito alto, esse é o melhor modelo que tem. Então você aproveita 3 alturas. É como se você tivesse 3 prateleiros. Perfeito. E não fica aquele monte de prato empilhado, quer tirar o de baixo, não consegue. Exatamente. E tem vários em cima, então aqui é super prático. Isso. E ainda tem toda a questão da louça aí, de não estragar. Exatamente, de preservar a louça também, tá? Então pra prato, mas também, claro, você pode, por exemplo, usar esse modelo. Pra prato. Você coloca o modelo de prato embaixo e o modelo de prato em cima. Também não tem problema. Tem 3 tamanhos, o menorzinho e o maior também, que você pode colocar mais louças. Aqui eu usei pra xícara, que também é uma questão. Porque acontece, muita gente faz isso aqui, né? E vai empilhando as xícaras. Isso é um perigo também, pra quebrar, né? E ela... É, no máximo duas, tá? Então se for muita louça mesmo. Então não adianta você pegar a dica da internet, de jeitos mirabolantes de organizar xícara, não adianta. Essa é a melhor maneira mesmo. E claro, se for empilhar com o pires, no máximo duas também, né? Com segurança, nesse jeitinho aqui, tá? E pra xícara também, o organizador que a gente usa muito, que ajuda, você pode colocar as xícaras em cima, ele encaixa no móvel. Pode colocar. Exatamente. Então a gente coloca elas assim, ó. Tá? Você pendura, deixa os pires embaixo, geralmente, e deixa as xícaras penduradinhas. Então ela encaixa no móvel. Esse organizador encaixa em MDF até 18, tá? Milímetros, então ele encaixa bem. Tem que cuidar só se a porta fecha, né? Um detalhe importante, bom testar antes também. Mas é muito útil, tá? Dá pra pôr caneca também, só cabe um pouquinho menos, mas pra quem gosta de caneca, também dá, tá? Então, bem útil esse organizador. Essa opção aqui, então, canecas e xícaras. Isso. E essa daqui a gente pode estar usando, então... Super multiuso, tá? Tem gente que usa até em quarto, pra você ter uma ideia, pra colocar pilhas de roupas, de calçados, tá? Ele é bem multiuso, tá? Pra travessas, pra tudo, tá? E tem um outro modelo também, porque às vezes coisas que a gente empilha muito também são travessas, né? Então, aquelas travessas, lasanheira, né? Todos os tipos de travessas. Então, esse daqui, ó, é um organizador que você deixa, em vez de deixar uma empilhada na outra, pode ser pra formas e pra travessas também, tá? Aqui cabe até aquela mais larga, aquela lasanheira mais larga, tá? Então, você pode colocar ela de pezinho. Então, cabe em uma, duas, três, quatro, cinco travessas. Aqui é perfeito, porque realmente as travessas, vou te contar, viu? Uhum, você pensa, faz barulho, elas lascam, né? Então, é muito ruim, vai pegar de baixo. Então, assim, ela vai ficar de frente pro armário, né? A pessoa vem aqui e pega só a que precisa. Então, isso facilita muito, evita o desperdício, né? De você ter que, às vezes, descartar uma travessa, porque ela lascou, que você não pode mais usar, porque daí fica perigoso, né? Então, ajuda muito, tá? O aramado ajuda muito. Procura um de, né, sempre de qualidade boa, que não descasca, que não vai enferrujar. Então, ele tem durabilidade pro resto da vida. Além dessas opções, a gente encontra também pra copos, enfim. Outras opções só com dois, se o armário não é tão alto. Isso, tem uns que são empilháveis. Então, tem um modelo desse daqui, outras cores também, preto, cromado, que você pode empilhar mais de um, que ele encaixa, né? Um no outro, você pode empilhar e fazer do tamanho que você quiser também. Opção é o que não falta. E pra gente encerrar, Fran, sempre lembrar do que você mais usa, deixar sempre pra frente. Isso, exatamente. Então, um armário muito profundo, por exemplo, não, você pode deixar... Agora é verão, não uso muito de sopa. Deixa o de sopa atrás e deixa os rasos que você tá usando mais no dia a dia na frente. Esse rodízio nas louças também é importante, tá? O mesmo aqui das travessas, né? Começa sempre com a mais usada. Isso, aquela que você... E assim serve pra todos. Pra todas as louças, mesmo. Perfeito, né? Dicas valiosas. Então, como eu falei aí no início da matéria, é pra você, que às vezes tem muitas louças, o armário é pequeno, ou foi feito com a prateleira, com espaço muito grande. Essas dicas aqui são valiosas. E, claro, sempre com ela, né? A nossa super personal organizer. Fran, passa a sua rede social aí pro pessoal de casa. Não, bem simples. Escola da Organização. Vai encontrar a gente sempre. Então, gente, Escola da Organização aí em todas as redes sociais, você já encontra a Fran. E essas dicas maravilhosas também lá pelas redes sociais. Obrigada. E eu que te agradeço. E eu que te agradeço.